Ok. Muito bem. Estou aqui com o Paulo Mendes. A fazer em vez do António, eu não quis ver. Exato. Estamos aqui numa praia fantástica, a Quebra Canela, na cidade da praia, na ilha de Santiago. Pode não parecer, mas nós tivemos um dia muito intenso de trabalho e por isso achamos que merecemos virar aqui o mergulho. A água está fantástica, apesar de serem quase nove da noite. O Paulo estava já a dizer há muito tempo, nós vimos ao mergulho à noite, eu estava a achar muito estranho, mas agora percebo porquê, é fantástico o mergulho aqui à noite. O céu está completamente estrelado, talvez não se veja aqui na filmagem, mas está o céu lindíssimo e mergulhar com esta temperatura é mesmo relaxante, é um spa que está aqui disponível. De Borla, não é? É verdade. A água está fantástica e de fato soa muito bem esse banho aqui com essa temperatura, depois de um dia como que tivemos, muito intenso, mas que terminou em beleza e agora foi cereja mesmo em cima do bolo, como se gostou de dizer. E convidava todos a virem cá, a cá beber. Muito bem, agora estamos prontos para um belo jantar com uma estrela, uma cerveja estrela, e agora que fizemos o nosso tratamento de spa, para amanhã... Acho que vai ficar acionista o lado da estrela, ou mesmo fã. Eu vou ter que levar uma grada de cerveja no avião, não sei bem como, e vou ter que ficar acionista da estrela, se tem dúvida. Pessoal, já sabem, venham cá beber, se virem cá beber, é beber uma estrela obrigatória e venho cá dar-me orgulho à noite. É engraçado que acabaram de entrar mais pessoas agora também para o banho, portanto continuam a chegar pessoas para o banho, é interessante. De dia hoje teve 31 graus, de noite está mais ou menos 25, mas são 31 graus muito exigentes, porque é um clima muito tropical, muito denso, típico das ilhas, mas é, por exemplo, comparando com Açores ou Madeira, é bem mais denso, corresponde a mais temperatura, exige mais fisicamente, e por isso se sabe muito bem à noite, à noite é uma temperatura muito boa, e por isso este mergulho é mais do que merecido. Foi o meu primeiro mergulho em Cabo Verde, primeira vez, e por isso foi uma experiência fantástica. Aqui o vídeo, estamos a gravar, a apontar aqui para a luz, porque se apontarmos para nós não se vê, porque é de noite, é verdade, e estamos na praia de Quebra Canela, o céu está muito estrelado, embora não se vê na filmagem, está um céu fantástico, a água de tomar banho espetacular, nesta praia, nesta praia, que é na cidade da praia, que se chama Quebra Canela, depois de um dia intenso, que não começou a ficar com algum placal, mas terminou em beleza, e cá estamos para festejar mais um dia aqui da nossa Semana de Mástering Digital, com vinte e poucos graus de temperatura de água. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.